Deixa eu perguntar aqui para os meus colegas de Minas, né? Enfim, deixa eu perguntar aqui para eles. Tiago, vou falar com o meu amigo Tiago Fernandes aqui, que é o... Espera aí, gente. Fala, Tiago, tudo na paz? Vou falar aqui com o meu amigo Tiago, que é o repórter mais bem informado lá de Minas. Eu estou ao vivo, tá, Tiago? Alguma chance do Arana deixar o Atlético Mineiro hoje? Eu confesso para você, eu estou ao vivo aqui, já falei para os torcedores que me seguem, que não consegui confirmar essa informação que o Corinthians quer o Arana, tá? Ele está negociando. Não consegui. Não sei de onde vem. Existe alguma chance hoje do Arana deixar o Atlético Mineiro jogar no Corinthians? Se puder até mandar um alô para a rapaziada aqui. Eu estou com mais de dois mil corintianos ao vivo, Tiago. E explicar para a gente a situação do Arana hoje no Atlético. Quebre essa para nós aí. Tamo junto, irmão. Pronto, o Tiago vai responder, tá? Ele é o repórter mais bem informado de Minas. Vamos ver o que ele vai falar, tá? Vamos ver o que ele vai falar do... Do... Do nosso querido aí... Do nosso querido Arana, tá? Vamos ver o que ele vai falar aí sobre o Arana, o nosso Tiago Fernandes, tá bom? Ó, dois mil corintianos ao vivo. Deixa o likezão para a audiência não cair. Eu estou assim... Não tenho informação que nenhuma fonte confirmou para mim. Não é que eu não tenho porque eu não consegui, porque as fontes estão negando para mim, tá? E agora eu estou falando para o Tiago, vai saber, né? Situação do Arana lá no Atlético Mineiro, situação do Galo hoje. Vamos ver, vamos ver o que o Tiago vai responder aí para... Vai responder aqui para a gente, tá? Ó, aí eu vou falar para ele responder em áudio. E aí vamos ver o que o nosso querido Tiago vai responder, tá bom? Dois mil corintianos, deixa o like, tá? Ele vai gravar o áudio aqui para a gente. Eu vou colocar para vocês. É o repórter mais bem informado de Minas, tá? Para a gente falar sobre o mercado da bola. Ele trabalhou comigo no UOL. A gente trazia muitas informações lá de mercado da bola juntos, tá? Enfim. Vamos ouvir aqui o nosso querido Tiago Fernandes, tá? Vamos ver o que ele vai passar para nós do Arana agora. Ó, eu nem ouvi ainda, hein, velho? Eu nem ouvi, tá? Vamos ouvir juntos. Vamos lá. Vou colocar no susto mesmo. Fala, Samir. Fala, Samir. E aí, pessoal que está acompanhando o canal do meu amigo Samir. É corintianada. Prazer participar com você. Mesmo que de uma forma diferente, né? Por áudio. Cara, é o seguinte, ele está lesionado hoje, né? Ele se lesionou no fim desse ano, na reta final do Campeonato Brasileiro. Isso, inclusive, fez com que ele ficasse fora da Copa do Mundo. Existiu a possibilidade de convocação para disputar a Copa. Mas ficou fora justamente por causa dessa lesão. Só que eu acho que o mais importante nesse momento é que o Arana fica fora pelo menos até o segundo semestre. Então, eu acredito que o Corinthians faça investimento nesse jogador. Eu honestamente não sei sobre o investimento do clube do atleta. Mas o que o post garantisse a mim é que o Atlético quer vendê-lo por um preço muito alto. Bem mais do que pagou. O Atlético pagou 6 milhões de euros ou se dispôs a pagar 6 milhões de euros até porque tem uma dívida com o Sevilha por causa dessa compra. E quer vender mais alto que por esse valor. Então, nesse momento, eu acho improvável que o Corinthians faça investimento num jogador que está lesionado, só vai voltar a jogar no segundo semestre e que o Atlético queira vender por um valor tão alto. Então, acho que o Corinthians não investiria num atleta que tem essa insegurança hoje, não. Aí, rapaziada, meu amigo Thiago Fernandes, tá? O Thiago falou que o Atlético Mineiro... Ele é o mais bem formado de Atlético Mineiro, viu? Que o Atlético Mineiro... que o Atlético Mineiro está querendo ganhar em cima do Arana mais do que gastou. Então, acho muito difícil, tá? O Márcio aqui, quero a opinião de vocês, chance zero. Mas, enfim, ele poderia falar alguma coisa aqui. Sabe o que a gente poderia ouvir? O Atlético agora vai enxugar as contas. Eu acho que pode até liberar. O Arana tem um salário muito caro. Você já imaginou que poderia vir esse tipo de informação? Mas não veio. A informação é que o Atlético quer muito por ele. Mais do que pagou. Ele falou seis milhões de euros aqui, mas não garantiu que era isso, né? Enfim, e o atleta só vai poder entrar em campo no segundo semestre. Ele ainda volta com aquele receio. Gente, o Corinthians não está com bala na agulha para contratar um jogador lesionado e deixar ele seis meses no clube e se recuperando, tá? Então, velho, a história do Arana, sinceramente, eu não faço ideia, entendeu? por que surgiu essa história aí, tá bom? Deixa eu ver mais mensagens aqui de vocês. 20 milhões, quase o preço do Iroberto. Eu não sei se é 20 milhões de euros, né? O Iroberto é 20 de euros, tá? Ah, e o Paulinho, a minha outra fonte aqui, respondeu, viu? Paulinho não treina com o grupo ainda, tá? Então, ó, está confirmado. O volante Paulinho, que também, né, vem de uma lesão ligamentar, tá? Ele não treina com o grupo, com os demais jogadores do Corinthians ainda, tá bom? Então, essa é uma informação importante aí para vocês também. O Maurício diz aqui, ó, do Arana, ele é cria da base, um dia volta, mas não agora. É, eu também acho, entendeu? E aí, é Clarkson. E aí, ó,